Vagão! O mundo! Tá, 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 vai começar em 10 segundos, tá preparado aí, Cris, pra correr da bomba? Eu não sei, cara, hoje eu tô sentindo que não vai ser um bom dia pra mim, eu acho que eu não vou conseguir ganhar, não. Ok, eu já saio correndo, espero que não tenha nenhuma bomba atrás de mim, vamos ver a sorte, vamos tentar subir aqui na sorte, por favor, não tenha nenhuma bomba, não tenha nenhuma bomba, não tenha nenhuma bomba, ufa, não tinha. Eu sou a bomba, e eu vim aqui pra te pegar, raiá, 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 e a bomba tá vindo pra cá, e eu cruzei com uma bomba, sai daqui, bomba. Uma eu já sobrevivi. Não! Sai daqui, cara, opa, tô vendo a bomba lá embaixo. Ah, vamos pra lá, vamos pra lá, vai pra lá, vai pra lá, oi, ba, oi! Fala, oi, vem pra cá, vai pra lá, chuta pra lá, vem pra cá. Ah não, mano, eu falei, eu sabia que hoje não ia ser um dia bom. Pô, esses caras vêm bem pra onde, que eu tô pra ficar batendo um no outro. Ah, já fui a bomba três vezes, já. Como assim, Cris? Chega, eu não quero mais brincar nisso, chega. Fala, não quer mais ser a bomba, cansei. Não quero mais ser a bomba, a bomba tá atrás de mim ainda, a menina é mó vingativa, para. Cinco segundos, Cris, cinco segundos. Corre, continua correndo, continua correndo, continua correndo. Dois, um, e conseguiu, nice. Agora sobe, Cris, sobe, sobe. Sobe rápido. Isso, sobe. Sobe aí, eu tô aqui de boa. Nossa, eu fui três vezes a bomba, cara. Não, não foi nada, é hoje. Vem pra cá, Cris. Opa, a bomba tá subindo aí, Cris. Tô me mudando. Corre, tô vazando aqui, vamos fazer parkour. Vamos lá. Não, foi você, ó. Não, acho que não. Não, foi mesmo. Ah, deixa ele, que a bomba vai pegar ele. Foi assim? A bomba vai te pegar. Jogou ele lá embaixo? Ai, eu caí, que sacanagem, que sacanagem, eu caí, eu caí, por favor, bomba. Não tem nenhuma bomba aqui. Ufa, não tem nenhuma bomba aqui. Vamos subir lá de novo. Opa, a bomba tá subindo aí, eu não vou parar aí mais, não. Droga. Opa, tem bomba lá, velho. Tem bomba pra tudo quanto é lado, Cris. Eu tô ferrado. Bomba. Isso aqui vai te pegar, é a bomba. Opa, o Cris é a bomba. Me vinguei. Meu Deus. Tô subindo. Ai, eu errei. Dois segundos, dois segundos. Ah, mas eu sabia. Eu sabia que ia ser um bom dia. Ok. Eu tô aqui escondido ainda, Cris. Tô aqui no meu cantinho. Eu tô, usa a bússola aí pra você, pra ver onde eu tô. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tô aqui de boa, tranquilo. Olha aí. Olha só, Jean. Oi, Cris. Baixadinha ali, ó. Você tá aí, meu adivinho? Oi. Eu tô. Finge que você tá aqui. Eu sou o Deus Bunker, eu estou olhando você. Olha a bomba lá no meio. Tá batendo lá, hein? Olha a bomba subindo aí pra pegar o Jean, na esquerda. Tem bomba aqui não, vagabundo? Do outro lado, ó. Não, para. Olha lá, a bomba vindo pro outro lado. Tá, 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 tá. Tem bomba nenhuma. O cara que esconde de ir. A bomba vai te pegar. Opa, se você quer que a galera ali for a bomba, eu já tenho pra onde ir. Sim, ele também. Não, calma aí. Ao contrário, se eu for a bomba. Ele não pode ser a bomba, não. Só eu que posso. Se for pra algum de nós dois ser a bomba, que seja eu. Tem certeza? Não. Ele pode pular pro outro lado lá, ó. Sim. Tem um parcôrinho na madeirinha pra fazer, ó. Sim, mas pode ser isso. Opa, a bomba explodiu. Agora, Jean. Ok, qualquer coisa, eu vou sair correndo. Vou ir... Não sei se vou pra direita ou pra esquerda. Ela é bomba, ela é bomba. Não, bomba nenhuma. E... Ok, não, às vezes é a bomba. Aí sim. É questão de tempo. Você já foi a bomba alguma vez? Não. Então você vai ser a bomba. Então fica preparado pra pular lá. Acho que esse cara aí também não foi a bomba, não. Não sei se ele tá aqui dentro da hora que eu vim pra cá. Se eu ficar burro... Aí vai ser os dois, bomba. Aí ferrou. Ó, tem um cara lá embaixo, ó. Tem dois, cara. Uma é biblioteca. O que que é aquilo, meu Deus? O cara tem cabeça de biblioteca e um rabo de raposa. Ih! E terno. Tá bem certo aquilo ali, Cris. Tá muito certo aquilo. É um bibliotecário. Famoso. De terno. Famoso bibliotecário de terno que é raposa. Pois é. Olha, o povo tá lá em cima. A bomba é aqui lá? Ó, o cara... Opa, alguém explodiu. Agora, hein? Presta atenção agora, ó lá. Ai, meu Deus. Vai ser você e ele, a bomba, quer ver? Vamos lá. Se for a bomba, eu saio correndo aqui pra esquerda, então. Ah, não, se eu já bomba... Ih, foi a bomba. Ah, ali é a bomba, ali é a bomba. Ele tá vindo, ele pulou. Ai, meu Deus. Ele foi atrás de você. Eu tenho certeza de... Pega o outro cara aí, ó. Pega o outro cara e me larga. Opa, Verde, o que foi atrás do outro cara? Não, não foi atrás de você, Jean. Ai, meu Deus. Pega esse outro cara aí que tem cima. Não, ele entrou no túnel, entrou no túnel. Pode achar um lugar pra subir. Ok, nice. Se você achar pra subir, já sobe aí. Vai ter ninguém atrás de mim, não, né? Não. Ok, então vamos subir. Isso. Você venceu essa. Agora você vai ter que procurar onde tem alguém, porque você ainda vai ser a bomba. Vai, por favor, não seja a bomba. Você vai ser a bomba. Pode já subir em algum lugar. Isso, aí vai ser bom, porque tem dois caras lá em cima. Sim, o cara explodiu. Olha lá, vai ser você agora. Tem uns caras ali embaixo, ó. Vou ficar aqui no cantinho. Qualquer coisa, puf, pulo lá, vou pra eles. Eles estão brigando lá, ó. Isso, continua brigando e finge que eu não tô aqui. Isso. Vai, e o cara, nenhum da nós é a bomba. Põe o outro cara aí. O próximo round vai começar todo mundo no meio, então... Ah, então escapou, hein? Escapé. Essa vai ser a bomba, o de primeira, então. Ó, tem um cara ali em cima, eu nem vi, velho. Tem? Por isso que eu falei pra você, põe lá. Dois caras ali em cima. Sim, eu tava vendo o salto de baixo. Não. Ó, ok. Então, beleza. Essa aqui a gente já sobreviveu. Todos nós vamos ser as bombas finais. Dois. Um, explodiu. Ok, aquecer. Uh, rá, uh, rá, uh, rá. Pronto, fiz aquecimento aqui. Só sai pra direita e subir um negócio, Jean. Então vamos, vamos lá. Essa é a tática. Essa é a tática. Opa. Ai, meu Deus. Aí, tem bomba atrás de mim? Não, vai, vai, vai. Vai, isso, vai embora aí. Então eu já sobrevivi mais um, então. Isso. Por que você passou aí pelo meio? Sei lá. É bom. Você passa aí por onde eu... É só subir aí e aguardar o final. Ok, vamos lá. De boa, tranquilo. Cara, essa aí você já venceu. Tá vindo o Papai Noel aí? Papai Noel tá vindo? Dois caras brigando também, tão vindo. Papai Noel do bem, né? Vem trazer presente. A bomba. Você apresenta o Papai Noel o quê? É a bombinha, ó. Traque. Vem cá, cara. Vem. Vem que eu te derrubo. A bomba tá ali, ó. Ah, não, nem não. Ele tá indo mesmo, hein? Ih, não precisa fazer nada. Opa. Vamos lá. Ah, passar a bomba. Sim. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei se eu espero, se eu passo. Vem cá. Passa agora. Ai. Você joga no ar. Não consegui. Era bom. Sim, que aí eu passava e corria. Vem cá, cara. Vamos lá. Vai subir, esse cara gosta de subir. Ah, é? Gosta de subir? Sim, ele vai subir. Vai subir no negócio branco. Então, se você subir, eu passo a bomba, hein? Olha lá. Ok. Ele tá correndo. Cinco segundos. Ok. Ai. Agora, passa. Tchau. Nice. Essas táticas aí do outro. Já aperta aí o sprint, já põe o mouse pra direita e vai embora. Vambora. Acelera. Vamos lá. Opa. Vai. Mesmo caminho. Vai embora. Vamos lá. Vamos de boa. Tem bomba atrás, não? Tem. Não, desistiu. Ufa. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O cara tá fazendo uma bomba junto, vai. Sobe lá logo. Vamos lá. A bomba tá atrás, não, né? Tem de boa. Sim, tá vindo um cara e uma bomba, vai. Ai, meu Deus. Como assim, um cara e uma bomba? Sim. Ai, meu Deus. Então não vai fazer boa coisa subir aqui. Tá subindo? Não, desistiram. Ufa. Era só medo, né, vagabundo. Não, eles estavam batendo, né? O cara conseguiu alcançar ele. Ai, meu Deus. Aí ele teve que voltar. Fazer o caminho contrário. Ó. Ok. Só fica aí agora, hein? Ah, velho. E a bomba aí, Jé? Ai, meu gabutro, maldito. Tem de boa brilho aqui. Vai, Jé? Que o poder da cabra esteja com você agora. Ok. Ai, meu Deus. Opa, não. Vamos correr atrás de alguém aqui, vai. Vem cá. Opa. Onde que eu sou que não tá indo? Querendo fazer parkour, é? Vem cá, vagabundo. Vai correr, não. Vai correr, não. Pô, desses caras que andam pulando. Eles não é empre... Olha. Ok. Vem cá, vagabundo. Ih, eu odeio esse lugar aqui, velho. Vai, cara. Sete segundos. Fala do tempo, Cris. Cinco segundos. Pode passar, pode passar. Tchau. Top 2 já. Agora, só tem você e mais o cara, hein? Já tá garantido a segunda posição, hein? Seja eu a bomba, seja eu a bomba. Eu tenho que ser a bomba. Por favor, seja eu a bomba, seja eu a bomba. Ih, ok, valeu, cara. Você fez o melhor jogado da sua vida. Ok, agora é só... Agora é só esperar... Contar que ele não vai subir pra lugar nenhum. Contar que ele não vai subir pra lugar nenhum. Vai subir não, cara. Ok. Se eu trocar de botão, eu consigo bater nele sem passar a bomba? Continua. Continua no básico. Vem cá, cara. Dez segundos. Tá ganhando no semestre. Nove segundos. Oito segundos. Cinco segundos. Pode passar. Então, tchau, cara. Foi bom e ficou duro. Ah, moleque! Ai, meu Deus! É isso aí, sim! Jogada mestre aí do Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.